Fala galera do YouTube, estamos aqui para mais uma gravação de farm, trazendo para o canal aí, no mapa novo, agora deu um branco no negócio do mapa aqui, mas como que é o mapa aí, ô Aécio? É o Paraná Oeste V3, é o Paraná Oeste V3, estamos na participação do Aécio, então salve aí, participação do Robert, fala aí galera, beleza? Então galera, nós vamos estar colhendo essa plantação de milho aqui, tá passando da hora de colher aqui, então bora lá gente, vamos colher, pode puxar a fila aí Aécio. Bora, bora. Olha, tá sequinho, tá passando da hora de colher, hein, nossa. Aham, vamos seguindo aí nós aí Robert. Tá. É, no caso não precisar de um auxílio aí, negócio de, é, como se diz, de bazuca, isso aí já tá com o caminhão próximo aí. E hoje facilitou para nós também, porque o auxílio já fica logo ali do lado, sabe? Então já facilitou. Eu acho que ali é a venda, mano. É, a venda, o silo, não, parece que é silo, sei lá, de estocar para ter um silo. O silo, o silo, é, acho que é longe o silo daqui. Será? Bom, eu não sei dizer, porque o mapa é novo pra mim também, eu tô jogando aqui agora, por muito tempo. Só não dá pra não saber como é que é. Nossa, aqui vai ter que fazer um mega colher, tem que jogar mais de cinco aqui. Ah, aqui você pode colocar cinco coletadeiras colhendo aqui direto, uns três, quatro bazucanos. E olha lá, eu acho que não dá conta ainda não, hein. Sei não. Muito grande o mapa, né. Eu vou fechar aqui, né, a parte aí de cima do caminhão pra não acumular água, pra não dar dengue, né. É, depois de dar o chikungunha aí, nós estamos sendo ferrados aqui, só um mês internado sem trabalhar. Aí complica, né. Não dá dengue, hein. Fala nisso, Renato, você não me pagou esse mês, hein. Opa, é que a crise tá meio feia, né, mas nessa colheita aqui nós já pagamos, já não acerto o seu honorário. É, conta aqui eu tô vendo zero. Nós acerto seus honorários. Nós estamos trabalhando de graça, praticamente. É, o começo é difícil, né, gente. A fazenda não tá produzindo muito, mas com essa colheita agora nós vai... Vai sobrar dinheiro aí, ó. Ó, Mari. Dá até pra fazer um churrasco. Dá até pra nós fazer um churrasquinho aí, ó. Vai chamar os amigos aí. Vai comprar umas cachaça pra lá, pra nós tomar? Aí fica top. Eu ia com medo de ser a colheitadeira pra pegar na árvore ali, cara. Não, mas qualquer coisa, se ela for pegar na árvore, você colhe até onde der ali, aí depois a gente pega descendo, colhendo a parte. Mando pra ali, vai ser difícil, hein. É, aí dá certo. Agradecer também a todos os inscritos aí, eu tô com duzentos e poucos inscritos aí, ó. Do fundo do coração, galera, muito obrigado aí, ó. É. É... A duzentos e poucos inscritos aí. A meta aí é subir pelo menos uns 300 aí, mas já... Já fico contente, galera. Que o canal tá evoluindo bastante aí, ó. Em breve também vai ter vídeo todos os dias no canal aí, eu vou procurar trazer todos os vídeos todos os dias. É... Até final do ano, acho que vou estar com um PC mais... mais bom, porque esse PC é meio muito bom. Melhorando a qualidade do vídeo também aí pra vocês. É... É... Trazou uns games diferentes. Os games mais top aí pra eles. E... Quer falar alguma coisa? Ah, é... Não, cara não, mano. Sem nada pra falar. Não? Tá bom. Você tá coletadeira? Ué, você desligou a plataforma? Ah, eu decidi da coletadeira. Ah, é. É... Esperar você. Sem querer. Não, não pode ir. Sem querer eu apertou o botão B. O botão B errado. Não é que tá nada não. O secretário meu tá meio empolgado. É, né? Você apertou o E aí, tem querer. É, eu apertei o E aí. E mesmo quanto acontece isso comigo também. Ele apertou W, eu apertei o E. Não é que tá nada não, gente. Tá sacatando em pouco a pouco aí. Você viu, cara, o que eles estavam querendo fazer lá? O negócio de limitar a internet com a nóis? É, é doido de você fazer isso aí. Tomara que não há prova, porque quem vive de game, vive na internet, não vai ter mais... Aham, pra quem... Pra quem tem canal no YouTube, né? Com a nóis dois. Isso, e muito mais. Vai, vai, vai complicar, né? A gente tem... Ave Maria. O bilhetinho aqui tá rentado, né? Tá. O milho vai... Vai dar bastante grana, né? Vai dar pra pagar o Cisinha, cara. Mas dá pra fazer uma festinha, ó. O negócio tá rentado. Olha, ele tá aqui, já tem 29%. Já na mergulhamento, puxa, 32%. É, repara. Parra, até no mundo. Dá uma mozinadinha aqui pro Robert. Milho e saprinha, né? É. Tem duas rostas plantadas de milho aí. Vai dar um trabalho pra colher aí. Que difícil. Mas não vão chamar os gurizada aí, né? O Honor, mandar o saprinho aí. É, galera que tem, assim, também. É o Fabinho lá. Eu vou fazer um abraço também, ó. Um forte efeito do canal. Salve. É uma pessoa que não esqueceu, mas aí que é meu parceiro aí, né? Que eu conheci o Cidê. Ele também que é o... Agora que chama... Antes o canal dele chamava o Logo. Mas agora é... Olha o Game, né? Quero mandar um salve pra ele aí. Um abraço pra ele aí. E tamo junto. É verdade. Eu tava esquecendo também. É que é muita gente. A gente tava esquecendo, né? É... A gente tava esquecendo. Olha, agora se dá um contorno aí que eu vou virar aqui. Calma aí que eu vou tentar catar a beiradinha. O computador também veio. Não tô muito legal, não. Não tô muito legal. E nós pega certo ou vamos voltar de novo? Não, nós vamos voltar. Deixa eu só acertar a gente aqui, porque o negócio tá meio bacana. Beleza. Eita. Foi mal aí. Não dá nada não. Eu contei. Não dei que não vá. O bichinho aqui tá... Tá demorando pra... Pegar. Eu tô no meio das árvores. Eu não tô vendo nada. É, né? Deixa eu ver. Aí, agora eu vou dar. Tempo pra tirar uma beirada. Não dá pra morrer. É. Isso. Tirar uma beirada aí. Você já ia falar isso aí? Você já ia falar pra você. Acaba aí. Já volta aí. Beleza. Tá facilitado. Não, mas não tem... Tá um rézinho aqui, porque agora você vai vir aí e vai pegar essa parte. Não, pode pegar isso, você é. Ah, já pode? Você tá pegando muito pra brincar mesmo. É, pode pegar. Vou pegar o bloco aqui, rapaz. Vou pegar a volta de ré. Só... Não, pode pegar isso, você é. Não, pode pegar o bloco aqui. Pode pegar o bloco aqui, porque... É, minha netz é muito ruim mesmo e tá dando uma estragada pra mim, tá? Não, não, tá beleza. Minha netz também é muito boa, né? Não, não tem boco aqui. Não, não tem boco aqui. Aí, ó. Não tem boco aqui. Não tem boco aqui, já não tem boco aqui. Não tem boco aqui. Não tem boco aqui. oi tá bom a minha tá em 43 é que sempre a a 10.90 ela demora para a rã da rã da rã da rã da rã 14 mil toneladas A minha aqui tem 12 só O Robert caiu no servidor? É o Robert caiu aqui É a NET É a NET Vai participando por voz aí A NET é assim mesmo, por causa que tem alguma... A NET dá algumas bugadas assim mesmo Mas foi de boa assim, tô seguindo com meu canal direito assim Tem que durar um dia pra postar o vídeo Mas tudo bem aí, não vou desistir É, acontece E aí Renato? A minha também enche aqui, aí eu já vou pegar o bazucaão, beleza? Pra bazuca nós Beleza Tá passando da hora de colher, olha, você vê Aham cara, o milho tá seco 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 Bem que é só jogo, se fosse em realidade eu poderia até pegar fogo aqui É É, é doido, seco 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 É louco Cara, se você chegar aqui perto da metadeira você pode ver que o granilo dela tá até na boca de milho Já tá chegando perto da ponta Já tá chegando perto da ponta, acho que a colhetadeira aguenta chegar Já tá chegando perto da ponta, acho que a colhetadeira aguenta chegar E aí